Depois de entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o maior curso do mundo, o evento terá um novo perfil este ano. Isso porque a cada ano o número de veículos é reduzido. Em 2015 foram 260 e neste curso o número de inscrição de caminhões até agora não superou a casa dos 40. O percurso para o desfile do curso continuou o mesmo à Avenida Raul Lopes entre os balões da Universidade Federal e lá do Riverside. Os barraqueiros vão ser permitidos, mas desde que devidamente cadastrados pela Prefeitura e ainda assim vão permanecer em áreas pré-determinadas pelo município. As inscrições estão sendo realizadas no Distrito de Limpeza da SDU Leste. Até esta terça-feira, mais de 600 ambulantes já haviam se cadastrado. Esses ambulantes estão fazendo inscrições, as inscrições iniciaram dia 11, se estende até o dia 22, que é sexta-feira próximo, no horário de 8 às 13 horas. A documentação é que os ambulantes devem levar a identidade, CPF, comprovante de residência e a parte de liberação, de instalação dessas barracas vai ser iniciada no dia 28, quinta-feira próximo. Mas como é que vai ficar o tráfego de veículo no entorno do Corso? Quem responde é o diretor de trânsito da S-Trans. Toda essa região da ponte JK, na direção da Higino Cunha, ela vai estar liberada sem nenhum problema. Nós adiantamos a concentração dos caminhões, que era ali debaixo da ponte Petrônio Portela, da vinha da Petrônio Portela, da Universidade Federal, lá para o cruzamento da Duque de Caxias com a Marechal Castelo Branco. Então, ali vai iniciar a concentração, vamos colocar uma faixa lá, para sinalizar para os caminhoneiros que ali é o início da concentração. E o escoamento desses caminhões na concentração, do lado da margem do rio Poti, no sentido sul-norte, deverá se estender aproximadamente até a rua Amazonas.